Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês! Um ótimo minifilme pra vocês. Você não pode ir com outro acessório? Ah, mas eu queria tanto ir com esse. Tá bom. Vamos ver se dá tempo de achar antes de sairmos. Mas se não, iremos sem. Ok, mocinha? Tá bom. Já que você já está pronto e não está fazendo nada mesmo, vai ajudar sua irmã a procurar a Tiara, porque só temos 10 minutos para sair de casa. Ah, por que eu? A Tiara é dela? Porque você é um irmão muito legal. Agora vai logo, menino. Ah, tá. Olha só, mamãe, o que eu achei? Estava em cima da cama esse tempo todo. Que bom, filha. Agora vamos logo, porque senão você vai se atrasar. Como que ela não viu esse negócio em cima da cama, hein? Pronto. Agora eu tenho uma dora com minha irmã. Perdi no tempo à toa. A gente não tinha só 10 minutos? Eita! Vamos logo, gente! Boa aula, queridos! Obrigada, mamãe! Ah, que bonita! Escuta aqui, eu não vou te ajudar em nada, tá? Então vai logo achar sua sala e para de falar comigo. Eu não vim aqui pra cuidar de você, então se vira... Me ajuda só, por favor, menino. Aqui é muito grande, eu não quero ficar perdida. Deixa eu te drango. E você deixa de ser ruim e ajuda logo a menina? O que que custa? Vamos logo. E aqui, pode entrar. Obrigada! Vem logo. Ah, olha só quem tá aí. E aí, mano? Fez o que nas férias? Ah, cê sabe, né? Fiquei jogando e virei escravo em casa. Ah, que azar, hein? Falando nisso, bora entrar porque a primeira aula é com o professor Robson. E eu não acredito que a gente pegou ele de professor. Pois é. É melhor a gente ficar preparado pra ficar com a mão dormente. Eu ainda aguento escrever. O pior são as provas dele. E você tinha que lembrar. Que papinho é esse aqui na porta, hein? Todo mundo pra dentro agora. Como todos já devem saber, eu sou o Robson. Mas pra vocês é professor Robson. E devido ao acontecimento de todos estarem na porta da sala conversando e não aqui dentro sentados, eu não vou pegar nem um pouco mole, hein? Todo mundo abrindo o caderno e pegando as canetas agora. Ah, e tá de brincadeira que a primeira aula do dia é assim? Imagina o resto. Ainda bem que acabou. Eu acho que eu não aguentaria escrever nem mais uma palavra. Olha, eu odeio te lembrar isso, mas é bom você descansar a sua mão, viu? Até porque ainda temos a lição de casa pra fazer. Ah, fala sério. Você ama estragar minha alegria. Não tem o que fazer, né? Eu sou assim. Oxi, o que é essa? Minha irmã. Ela vai estudar aqui agora. Oh, ela é tão fofinha, cara. Eu queria ter uma irmã. Não acredite. Não queria, não. Bombora, cambada! Mamãe! Oi, fofinha. Como foi a aula? Foi muito legal. E aprendi várias letras, ó. A, E, I, O, U. Gente, que inteligente a minha filha. Assim também é fácil. Quero ver ela fazer contas com letra. Então, o que você acha? Hum. Você tá me escutando? Ah, o que você tinha falado mesmo? Deixa pra lá. Hum. Vem logo, Josh. É, maninha. Eu quero te mostrar a jorninha que eu colori. Tô indo. Beleza. Até amanhã. Josh, olha a minha jorninha. Legal. Agora eu vou colorir um passarinho. Você que colorir comigo, você colore muito bem. Agora não, Lizzy. Eu tô ocupado. Por favor, vai ser legal. Eu já disse que agora não. Vai lá, chama a minha mãe. Aposto que ela vai amar colorir isso com você. Ela já ama tudo o que você faz mesmo. Mas eu queria colorir com você. Depois, tá bom? Tá bom. E aí, Alex. Trouxe o skate? Claro, né? Maninho, você chegou. Dara o que eu fiz pra você. Obrigado. Uau. Isso tá muito bom. Tem certeza que foi você que fez isso? Na, mamãe, me ajudou um pouquinho. Você gostou dessa surpresa? Foi legal. Valeu. Olha, eu tô meio cansado. Eu vou tomar banho, tá? Espera. E eu fiz um desenho pra você. Ah, eu nunca vi ele sair pra algo que eu fiz. Bom dia, maninho. Bom dia. Aquele ali não é o bem do terceiro B gritando com a sua irmã? O que você pensa que tá fazendo? Não acredito que você tava gritando com ela. E por que ela tá assim no chão? Você por acaso empurrou ela? Seu covarde! Ei, relaxa aí. O que você tem a ver com isso, Josh? Não me diga o que fazer. Parece que você voltou mais estressadinho do que no ano passado. Já que estamos falando do ano passado, você vai deixar minha irmã em paz agora. Ou eu falo pra todo mundo que foi você que fez aquela pegadinha no ano passado. Eu acho que seu pai não ficaria feliz com isso, não é? Você sabe muito bem que eu tenho como aprovar meus argumentos. Ei, calma aí. Eu não sabia que ela era sua irmã, tá legal? Então agora você sabe. Eu já tô indo, tá? E pro seu bem, nunca mais chegue perto dela. Se eu souber que você encostou um dedo sequer nela, você não vai nem querer saber o que eu vou fazer com você. Obrigada. Ah, fica longe dele. Agora volta lá pra baixo, senão já vai tocar, tá? Tá bom. Por que a mamãe tá demorando tanto? Ela já vai chegar, Liz. Por que você sempre é tão grosso comigo? Eu não sou. Bill, você vem de novo. Chega disso, mamãe já tá chegando, tá? Que estranho. Ela está tossindo demais. Isso nunca aconteceu. Lizzy, vamos lá tomar um pouco de água na cozinha? Talvez essa tosse melhore. Tá bom. Aqui, filha. Filho, a sua irmã tá piorando. Eu vou levar ela no hospital. Será que você pode preparar a bolsa? Eu tenho que ajeitar umas coisas no carro. Tá. Aqui. Obrigada. Entra no carro, filha. Será que você pode ir comigo, maninho? Eu tô ocupado. Eu não acredito que eu tomei o corpo fazendo isso. Eu não acredito que eu tomei o corpo fazendo isso. Ótimos tempos. Josh, você viu minha mochila? Eu não tô achando. Procura, ué. Eu já procurei. Então coloca os cadernos na sacola, porque eu não vou procurar nada. Maninha! Será que dá pra você sair daqui? Maninha, eu tô com fome e esqueci o dinheiro do lanche. Você pode comprar uma coisa pra mim? Eu não tenho dinheiro pra você. Se vira, garota. Eu, hein. E você sempre esteve lá pra mim. Mas eu queria colore com você. Obrigada. Olha o que eu fiz pra você. Será que você pode ir comigo, maninha? Desculpe, maninha. Por tudo. Eu fui muito idiota de te tratar assim. Eu só quero que você fique bem. Tudo bem. Eu te perdoo. Mas por que você não gosta de mim? Você me lembra o papai. Toda fez escolha pra você. Eu vejo ele. Aí eu lembro que ele nos abandonou. Nós já tivemos um pai? Sim. Mas ele nos abandonou bem cedo. Ele e a mamãe se desforciaram. No começo ele via nos visitar, mas... Depois... Bom... Ele não se importou mais em nos ver. Oh, eu não sabia disso. Foi mal por eu não ter te contado e... Descontado toda a minha raiva em você todo esse tempo. Eu não queria ter te contado dessa maneira. Não se preocupe. Eu não tô mais triste. Não? Não. Porque eu tenho você. E você não é igual ao papai. Eu te amo, maninho. Eu também. Vocês estão tão bem? Outros vídeos aqui do canal. Beijo. Tchau.